RBC TV, o Rio Grande se conecta aqui. RBC TV, o Rio Grande se conecta. 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 E é para todo o Rio Grande se conecta. RBC TV, ele pode permear. E o outro é a sustentabilidade. que saiu o nome do Rio Grande se conecta. RBC TV, o Rio Grande se conecta. E a certeza é a certeza é que trabalhando com música. e o movimento individual de cada um vai para o Rio Grande se conecta. E é exatamente isso que você conecta. sempre falamos aqui dentro do Rio Grande se conecta. e o movimento humano. é só fazer uma operação. estudando, estudando, estudando música. e tem aqui uma linha imaginária. se traça uma linha imaginária. Então, é uma convenção também, que quando a batuta chega aqui, quando a batuta chega aqui, todos começam. se eu fizer isso, eles começam? começam, quer fazer? aqui, vai lá, vai lá, vai lá. um, comece, vamos lá, vai lá, vai lá. Viu? Isso aí Lindo Pequena aula de música e regência Mas é bom, a gente sempre teve curiosidade E um respeito, assim, né? Pelo maestro, né? Mas a música, eu acho que proporciona muito pra gente Essa alegria de viver, essa soltura, assim, essa naturalidade E até aprendi, eu aprendi uma lição, por acaso No programa do Jô Soares Ouvindo conversar o Jô Soares e o Agildo Ribeiro E um perguntou pro outro, não me lembro, ele dizia assim Como é que tu faz pra ser tão gozado? E eu acho que foi o Jô que respondeu, ele só lhe perdeu o medo do ridículo Tá certo É isso Qualquer coisa que se faça com naturalidade, na brincadeira, fica legal A tensão é que estraga Ou a falsidade Tentar apresentar alguma coisa que não é Então, a música é muito boa conselheira pra isso Porque ela mexe com o nosso íntimo, né? Então, se a gente tem uma música que a gente gosta A gente já começa a se sacudir, dançar e tal, participar E no fundo, o movimento, a dança Todo esse encadeamento da música é por aí É, tem pessoas que são mais sensíveis à música, né? É verdade Pode falar É, não, eu acho que isso é um pouco do que faz a gente estar na orquestra, né? As pessoas pra estarem na orquestra ou ajudarem a orquestra ou... Elas têm que ter essa sensibilidade, elas têm que serem tocadas por isso Uma outra expressão que eu gosto de usar é assim A música, em relação à escrita, são poemas sonoros, né? São os poemas que circulam pelos nossos ouvidos e que tocam o coração, como diz o maestro Ah, enfim Nós temos um vídeo institucional de vocês Eu gostaria de apresentar pro público que tá nos assistindo Então roda lá, vamos botar o vídeo Oi, tudo bem? Meu nome é Mário Eu sou esforço da piaça que eu trabalho no Rio Grande do Sul Todos nós é um momento de acordo com a apresentação da música clássica Porque ela dá por todos os lados Filmes, jazz E a base da música que não conhecemos hoje Escuta um pouquinho Essa que não conhece Sabe quem é o compositor? E o Valdi Vale a pena conhecer mais Além dos clássicos, a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul Também interpreta músicas gauchescas, brasileiras e latino-americanas Desde 2009, a Orquestra proporciona a formação profissional na área da música instrumental Para estudantes da rede pública de ensino Gerando inclusão social, renda e oportunidades de vida Quando uma orquestra tem cimento de sopro, ela vira uma orquestra sinfônica Esse é o nosso próximo passo aqui na Orquestra Jovem Desenvolve suas atividades na Fundação O Pão dos Pobres E é formada por alunos de toda a grande Porto Alegre Com atuação internacional O projeto possui três turmas regidas pelo maestro Telmo Jacone Um dos fundadores da orquestra Que conta com o apoio de professores para cada instrumento O projeto social é mantido pela Associação Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul Que conta com a confiança de instituições e empresas parceiras É assim que a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul Já atuou na formação musical de mais de 250 crianças e jovens Sete deles já estão cursando bacharelado em música na URGS Vem curtir a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul Pode conhecer nossas representações no site ou no Facebook Contribua com o nosso projeto A Associação Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul Atua na promoção da música como agente transformador Estamos contando a história da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul Nós vamos para o break e nós já voltamos Tem histórias lindas para contar Até É valorizar a educação e acreditar que o futuro melhor nasce nas páginas de um livro É nossa tradição trabalhar duro Temos orgulho do suor que escoe do gosto Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro CMPC Celulose Rio Grande do Sul Desenvolvimento é a nossa tradição A Associação Orquestra Jovem do Sul 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 E eu muito feliz O que a música representa na tua vida? Então, quando eu fui... A divulgação do projeto chegou em mim Ok? Eu tenho trabalho com isso Eu já estou na URGS também cursando bacharelado Em violino E que legal Viajou muito já? Bastante É? Quais são os lugares, assim, que a gente tocou? Esse ano muito especial foi São Paulo A gente teve a oportunidade de tocar no Festival de Campos do Jordão Sim Mostraram nosso trabalho lá Eles gostaram muito Foi um concerto que a gente estudou muito em grupo também Foi bem penoso, assim, nesse sentido É muita disciplina Sim Muita disciplina Que legal Deixa eu... Obrigada, Marco Deixa eu... Vou conversar agora com a Jéssica A Jéssica me contou que ainda não tem o instrumento dela, né? Me conta essa história, Jéssica É perseverança que tu tens, né? Pois é Pode falar bem pertinho Bem pertinho Eu ainda não tenho o meu instrumento, né? A orquestra me ajuda bastante Me emprestando, me ajudando pra mim poder estudar Esse ano eu botei na minha rotina Que pra mim conseguir estudar Eu teria que me organizar pra sempre chegar antes do horário do nosso ensaio Então, eu tô praticamente os sete dias da semana na orquestra Eu vou sexta, sábado, domingo Quanto tempo de estudo? De estudo, durante a semana Eu me organizei pra uma hora e meia ou duas antes do ensaio Porque minha mão cansa muito Porque depois tem ensaio da arte toda Sim Mas final de semana, assim, é no mínimo duas horas No mínimo duas horas de ensaio? De estudo De estudo, nossa E é um instrumento grande, né? E pra estudar em casa seria tranquilo Sim, em casa é tranquilo O problema é levar pra casa, né? É verdade E depois levar pra ensaio de novo Sim, teria que ter um em casa Sim, teria Não dá, a gente vai fazer um apelo hoje aqui Pro instrumento da Jéssica Deixa eu conversar com o Matheus Ó, Matheus, vou deixar contigo Matheus, tu tem uma música que te toca bastante, né? Isso Tu pode me dar uma palinha? Posso, hein? Vamos lá Tchau 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 O que é isso? Eu tenho que falar, grande, o meu amor por você. Lindo, obrigada. Eu perguntei para todos eles quais eram as músicas que tocavam Thelmo e Carla. Muito obrigada, muito obrigada. E cada um tem uma música de sua preferência, né? Então, isso que é bacana, a gente preencher a vida com a música. Eu me toco demais toda vez que eles começam a afinar os instrumentos. E eu chego dentro de uma orquestra, começa uma emoção, brota, né? E é difícil conter assim. Para nós também é uma vivência muito especial. Eu hoje sou um arremedo de maestro, mas a minha vida toda eu fui músico. Sou violinista, como o Marco. E como músico, com seu instrumento, a vivência é muito forte. Porque é um momento único, muito individual. E uma das poucas coisas que a gente pode fazer na vida sem interferência de ninguém. É verdade. Você conseguir criar o teu som com o teu instrumento ou com a voz. Sim. Todos os instrumentos são imitadores da voz humana, que é o instrumento mais antigo que existe na humanidade. Mas essa vivência da pessoa com o instrumento, quando o aluno ou o jovem consegue perceber, ou até sem perceber. Sim, o valor. Mas o instrumento passa a fazer parte do corpo, né? E aquilo é muito individual e é muito gratificante. Nos faz um bem enorme. A gente poder fazer uma música assim como ele tocou agora. Sim. Eu já toquei, por exemplo, para muitos dentro de sala de aula, para divulgar a orquestra, o carinhoso do Pixinguinha. Então é uma coisa que realmente acontece. Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois, né? Como vocês enxergam, como a orquestra tem a sua importância, né? Como vocês enxergam ela dentro do contexto cultural, em um país? Não sei se a Carla quer. Carla. Eu acho que, eu penso, né? Que propagar isso, isso é a cultura do bem. Isso é a cultura na prática, né? Porque nós falamos de política cultural, falamos de estratégias, falamos de educação. Falamos de uma série de coisas, mas onde a gente tira isso do papel e vai para a prática? Onde a gente tira do papel e vai para a prática está aqui, né? Quando a gente tem, por exemplo, um caminho de um jovem, efetivamente, que sai lá da sua comunidade onde ele mora, ele é apresentado um desafio, porque a música é um desafio, como já falamos aqui, né? Persevera, como a Jéssica também comentou, a nossa aluna. E hoje ele está na universidade, quer dizer, que papel maior a cultura pode ter se não ser isto, né? Bom, isso é um aspecto. O segundo aspecto é, como é que as pessoas conhecem, né? Como é que a gente faz isso ser, ter progressão geométrica, tá? Então, a formação de plateia, né? Das pessoas que vão assistir ao concerto, né? E a gente aproveita já para convidar para o concerto do dia 31 de outubro, né? Isso, a gente vai falar disso agora no terceiro bloco, tá? Tá bem. A gente vai para o intervalo e a gente já volta de novo. Beijo, até! Ser gaúcho é preservar as tradições. É valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escoe do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Há mais de uma década, a Cicli reúne conforto e tecnologia em um único local. O espaço é formado por especialistas com experiência clínica e acadêmica. São oferecidos serviços de ortodontia, prótese, endodontia, odontopediatria, periodontia, cirurgias e CADICAM. Além de tratamentos de ponta na odontologia estética, como as lentes de contato dental. Agende pelo três 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 cinco vinte e nove meia três. A sensação de se sentir bonita merece ser vivenciada por todas as mulheres. E em Porto Alegre, a beleza tem endereço certo. Mês e Estética. Encante-se com os grandes profissionais que querem cuidar de você na Mês e Estética. Cabeleireiros, maquiatores, esteticistas, manicures, depiladoras, maçoterapeutas e muito mais. Mês e Estética. Estacionamento gratuito. Aceita cartões de crédito. Rua João Caetano, oitenta, a uma quadra da Carlos Gomes. Ligue trinta vinte e seis R três sete sete. Trinta vinte e seis R três sete sete. Rua João Caetano, oitenta, a uma quadra da Carlos Gomes. Rua João Caetano, oitenta, a uma quadra da Carlos Gomes. Rua João Caetano, oitenta, a uma quadra da Carlos Gomes. Rua João Caetano, a cultura do nosso país. Então, assim, voltando ao que a gente falava, um outro aspecto é a gente poder formar plateia. Então, pessoas que comecem a retornar ao público, comece a apreciar. E de que forma se aprecia? Quais são os instrumentos? Como é o andante? Como é que isso interage, né? Então, esse é o outro aspecto. No núcleo familiar, começar... No próprio núcleo familiar. É o que a gente fala. Então, tu tem uma progressão geométrica de todos esses ensinamentos que ele tem lá individualmente. Isso passa para a família também. E da família passa para o seu bairro e passa para a sua comunidade. Enfim, quando o menino ou a menina volta para casa e ela tem que estudar, o volume da televisão tem que baixar ou do rádio, né? Ela tem que ter um pouco de privacidade. Então, a família vai tendo também um processo de disciplina e dando importância àquilo que é a formação dele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós sabemos que nem todas... Que alguns jovens e adolescentes, crianças, estão em vulnerabilidade social. E que isso dá um instrumento num ambiente desfavorável. Como... Vocês passaram já por esses processos, assim, de pessoas que conseguiram superar? Sim. Acho que cada uma das histórias que a gente tem lá conta justamente isso. Aqueles que estão hoje tiveram essa caminhada, né? Venceram essas barreiras, mostraram que era possível, né? Estar, fazer outra coisa, a não ser aquilo que negativamente eles são convidados a todo momento a fazer. Sim. Então, passamos por isso, sim. Qual é o apoio que a orquestra dá? Porque ela precisa de incentivo, de recurso. Até quero que vocês falem sobre isso. De recurso para se manter. Que apelo vocês fazem, né? Assim, a quem está nos assistindo. É. Nós temos hoje a Associação Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. Que é uma instituição filantrópica que mantém a orquestra e dá a sustentabilidade à orquestra. Uma das grandes questões é a gente poder aliar diferentes políticas públicas na prática para a manutenção da orquestra. Então, uma delas é a lei do aprendiz. Certo. Todos os nossos jovens... Vocês usam, tá. Todos os nossos jovens são aprendizes de um curso chamado Música Instrumentista. Único no Brasil. Sim. Então, todos eles têm carteira assinada, meio salário mínimo, a passagem. Sim. Então, eles têm um aporte para aqueles que têm mais de 14 anos. Sim. Então, isso é uma lei do trabalho e emprego. É uma lei antiga, remodelada e que hoje serve muito bem para a área cultural. Se vocês tivessem uma estrutura melhor, teriam mais crianças e adolescentes utilizando? Sem dúvida, sem dúvida. Nós, a gente tem uma meta de ter pelo menos 240 integrantes, quer dizer, dobrar o número de jovens que a gente tem. Sim. E, muito provavelmente, ter os núcleos nos bairros, né? Então, isso é o processo que poderia retroalimentar a própria orquestra. Sim. Então, ter esse processo de iniciação disseminado, né? Mas ter o núcleo central com pelo menos 240 integrantes. Sim, sim. Thelmo, fala um pouquinho. Bom, o meu lado é um lado menos administrativo, né? Sim. Mas o que a gente nota, analisando um por um os jovens ou a orquestra em si, ela própria é um grande instrumento. Sim. Ela se constitui... É uma engrenagem. Essa orquestra sinfônica, vamos dizer que é a maior de todas, ela é um instrumento só, tocando junto. Então, o que que isso significa? Por que que ela não é sinfônica, a orquestra sinfônica? Por quê? Por que que é... Bom, a sinfônica é só uma questão de tamanho. Ah, tá. Era isso que eu queria saber. Isso é composta de todos os instrumentos necessários. Entendi. Aqui, por exemplo, nós temos uma amostra da orquestra jovem. Certo. Da parte de cordas, né? O instrumento de cordas, o teclado, que isso é o piano. Sim. Para ela se tornar sinfônica, ela tem que ter todos os instrumentos. E uma bateria que faz, às vezes, de percussão. Entendi. Na sinfônica, nós teríamos que ter flauta, o boé, clarinete, fagote, trompa, trombone. E querem se tornar sinfônica? Nós já somos. Já conseguimos ser. Ah, que lindo. Aqui não caberíamos se a gente fosse invadir, porque essa é uma operação de guerra. Eu ia deixar tudo aqui para você. Isso. Mas, quer dizer, esse é o grande instrumento. Sim. Então, por um lado, musicalmente, tecnicamente, na música, todos esses, talvez 120, que podem compor uma grande orquestra sinfônica, precisam tocar juntos, na mesma vibe, como a Burjada falou. Mas, ao mesmo tempo, também animicamente. Quer dizer, precisa haver uma unidade. Precisa haver um trabalho continuado. É mais ou menos, mal comparando com o time de futebol. Não adianta juntar 11 loucos que joguem bem. Sim, cada um tem o seu papel. Você tem que conversar com os camaradas, organizar, colocar uma estratégia e se criar um time, que não é um amontoado. É. Então, a orquestra é esse exemplo. Sim. E o poder disso é muito grande. Individualmente, para os jovens, nós tivemos a experiência de vários que chegaram lá, especificamente sem muita estrutura familiar, sem muito apoio, muito perdidos, assim, em termos de vida, sem oportunidade. A palavra-chave é oportunidade. Então, o que foi oferecido para eles? Uma oportunidade para eles se construírem e criarem autoestima. Sim. Vamos dizer assim, de uma... Que são os valores que vocês passam dentro do... De um pequeno lá que chegou, por exemplo, de cabeça baixa e tinha medo de olhar de frente, dizer, será o maestro, meu Deus. Sim, que medo. Hoje, se deixar, ele dá carteiraço na diretora da escola. Sim, porque já tem uma postura de segurança. Eu sou da orquestra jovem, eu tenho compromisso, então não venho amanhã. Aí, às vezes, a diretora me ligava, dizia, escuta, o fulaninho aqui está meio delirante. É bom sinal, é bom sinal. Sim. O artista, o músico é um pouco delirante, né? Para poder criar coisas novas. Então, isso é fundamental. Essa vivência do dia a dia, essa construção é muito importante. E a gente pode reproduzir isso em qualquer lugar, desde que se tenha recurso e apoio. Sim. Isso é muito fácil. O talento é democrático. O talento nasce em qualquer lugar. Sim. Não faz discriminação de classe social, de nada disso. Criança nasceu, se for musical, dá para a música. Sim. Então, não tem problema. Criança precisando de oportunidade e gente pobre. Sim. Não falta. Não. Tem de monte. Tem de mais. Claro, nós devíamos ter vergonha do Brasil nesse ponto. Então, o que que acontece? Tudo que a gente puder fazer, desde que nos ofereçam os meios, né? Sim. O maestro de Azar de Carvalho, que foi o meu grande mestre, dizia sobre uma trilogia, um tripé, que era talento, oportunidade e meios. Isso é tudo. E todos poderiam ter, deveriam ter essa oportunidade, né? O talento tem, o talento nasce, né? A oportunidade nós podemos criar. Sim. Agora, muitas vezes, os meios nós não temos condição de prover. Eu não sou um bom negociante, eu tenho um irmão que é, mas eu não sou. Sim. Então, eu preciso fazer música. Agora, eu preciso alguém, claro. Nós estamos num momento muito decisivo, né? É verdade. Hoje, sexta-feira, domingo, tem eleição. Eu acho que é o momento em que a gente precisa rever os nossos valores. E não é demagogia o que a gente está fazendo aqui, mostrando ações sociais que dão certo e que precisam ser exemplo para os nossos políticos, que precisam trabalhar com servir. Acho que essa é a palavra de um bom político, servir. Porque ele tem o papel de passar, de entender que ele vai contribuir para o coletivo. Ele tem as ferramentas para isso. Ele tem as ferramentas para isso. Ele tem os meios. Exatamente. E a orquestra funciona como... Assim como uma iniciativa privada, né? Quer dizer, nós não vamos carregar tudo nas costas do Estado. Não. Mas o Estado tem a sua parte. Tem. Indispensável, principalmente nessa área. Tem coisas que o Estado não precisaria se meter. Mas nessa área da educação, da formação, da criação, de oportunidades para quem não tem, nesse ponto o Estado tem ferramentas e tem a obrigação de intervir. Sim. E aqui no Rio Grande do Sul, esses jovens, eles estão preparados também para assumir a orquestra? Ah, com toda certeza. Nós temos um exemplo bem prático, né? É o Marco. O Marco já é maestro. O Marco é regente assistente nosso do projeto. Ontem nós tivemos um concerto das orquestras iniciantes intermediárias. Sim. E ele foi um dos regentes do concerto. Ele já é a metade do programa. Nós temos um outro maestro, que é o maestro André Oliveira, que é auxiliar. Sim. Que é regente assistente também. Então, eles todos. O Matheus, por exemplo, toca na Orquestra Sinfônica de Gramado. Já é praticamente um profissional. E são todos, eles têm um perfil de compenetração, de respeito, de cuidado. É um perfil que vai se construindo, né, Thelmo? É o esforço que a gente faz para que eles consigam fazer. É isso aí. A luta é grande. Não, eu sei que a luta é grande. O desafio é... É. O nosso programa daqui a pouquinho já vai ao fim. E eu gostaria de, Thelmo, que tu deixasse uma mensagem. Vocês pudessem deixar uma mensagem. E poderíamos encerrar com o nosso hino do Rio Grande do Sul, com o hino nacional também. Sim. Eu acho que dá para fazer uma mescla. Porque hoje é uma data, essa semana, né, uma semana decisiva para nós. E nós precisamos honrar a nossa terra, a nossa gente. Claro. E saber que nós podemos, sim, transformar esse país. É isso. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou aqui com eles agora. Vai, vai. Fica à vontade. Eu agradeço. Oh. Eu agradeço. Eu agradeço. Muito bem. Você recebeu o nosso... Voto para governador. Para governador. E agora vamos nos concentrar no voto... Para o presidente. Nacional, para presidente. Vamos votar bem, pessoal. Cada um com a sua consciência. Deus acima de tudo. E agora, vamos lá. Amém. Amém. RBC TV. O Rio Grande se conecta aqui.